Hora do esporte já comigo, Miguel Livramento, todos os dias. E hoje, final do campeonato catarinense, trazendo todas as informações. Comigo também, Léo Coelho. Léo, o Havaí venceu a partida, mas acabou não levando o título, né? Exatamente, o Diana Chapecoense conquistou ontem na Arena Condá, em Chapecó, o inédito bicampeonato catarinense de futebol. O Havaí, que venceu, não conquistou a taça porque havia perdido a primeira partida da final. Verdade, o repórter Marcos Franzoni está em Chapecó e mostra pra gente agora como foi a decisão do catarinense e o domingo na cidade. Este lance pode ter decidido o campeonato. A gente já fala sobre ele. Antes, a festa lá fora. Estamos desde cedinho aí, na expectativa, Chapecoense aí campeã, se Deus quiser. A expectativa aí é 3x0 pra nós hoje levar o título aí e se divertir muito. 3x0 pra Chapecoense. Me cobra depois no final. Estamos aqui desde cedo fazendo um churrasquinho em família e estamos aguardando pra entrar no estádio. Do lado do Havaí também tem festa, viu? É até um pouco mais tímida, obviamente, porque os havaianos estão longe de casa, estão em menor número, obviamente, mas também tem festa e eles também chegaram cedo. Que horas apareceram aqui no estádio? A gente chegou por volta das 9 horas. E aí, almoçaram por aqui? Fizeram o quê? Aí a galera aqui da casa, que é da Chapecoense, recebeu a gente super bem. A gente ficou aqui, estendeu o tendo, estendeu... aí compramos churrasco. Eu acho que o Havaí faz um gol no primeiro tempo, equilibra as coisas e no segundo tempo a gente vai pra matar. É 2x0 e é campeão. É o leão, é o leão. É 2x0, cara. Quando a bola rolou, demorou 17 minutos pra alguém chutar em gol. Foi Luiz Antônio, da Chapecoense, e nem foi tão bom assim. A Chape teve mais duas chances. A primeira com o Reinaldo, que cruzou, e o cruzamento virou um chute a gol. Koslinski salvou com o pé. A segunda foi na cobrança de lateral. O Wellington Paulista cabeceou, Koslinski defendeu e Arthur Kaique desperdiçou o rebote. O Havaí demorou 27 minutos pra chegar, mas quando chegou, chegou forte. Leandro Silva pegou bem demais na bola e fez um golaço. Leandro Silva, Havaí 1x0. Aí vem o tal lance do jogo, que a gente falou lá no início da matéria. O cruzamento da direita, a bola encontra Marquinhos, o ídolo, o craque do time, sozinho na área. Ele tira do goleiro, mas a bola vai caprichosamente pra fora. No segundo tempo, Rômulo chutou a chance do título na trave. Depois, ele bateu certo, mas Arthur Moraes evitou o gol. A Chapecoense também teve chance de empatar com Túlio de Mello, que cabeceou pra boa defesa de Koslinski, e com João Pedro, que puxou o contra-ataque e chutou na trave. Teve confusão também. Quando Marquinhos foi substituído, ele discutiu com Mancini, e o bolo dos jogadores logo se formou. Logo depois, Braulio da Silva Machado apitou o fim do jogo, e a Chapecoense começou a comemorar o bicampeonato histórico. Quando você tem convicção, tem perseverança, acredita, as coisas vêm, nós demos um grande passo hoje pro ano que nós temos. Temos que agradecer muito a todo esse grupo forte, principalmente a Deus. Sem dúvida, é um dos mais difíceis títulos que conquistamos, com a participação de um outro grande clube, que foi o Havaí, que soube premiar a Chapecoense no seu resultado. Pouco mais de cinco meses depois da tragédia na Colômbia, a Arena Condá voltou a ficar lotada. Dessa vez, não pra chorar, mas pra ver Arthur Moraes levantar a taça de campeão catarinense. Esse título é pra aqueles anjos que estão lá em cima, rezando e torcendo por nós. Tô muito feliz. Pode falar que tô muito feliz, agora comemorar um pouco, que todo mundo merece. Ficamos muito próximos do título. Infelizmente, não aconteceu. Parabenizar os jogadores, agradecer ao torcedor que veio aqui nos apoiar, que ele foi em casa também torcendo. E esperar que a gente possa iniciar bem o Brasileiro na próxima semana, pra gente dar sequência a esse trabalho. Parabéns, a Chape, campeã legítima de 2017. Daqui a pouquinho a gente foi às ruas em Floripa pra saber qual o sentimento da torcida havaiana. A gente vai mostrar essa matéria já já. É, e depois da festa dentro da Arena, como você viu, torcedores da Chapecoense lotaram as ruas para comemorar. O local escolhido para a festa da torcida da Chapecoense não poderia ser outro. A reunião foi na principal avenida da cidade, a Getúlio Vargas. A gente ficou muito nervoso, mas no final deu tudo certo e a gente ganhou, graças a Deus. Agora com certeza é comemorar. Graças a Deus, estamos aí. Valeu, Chape. Vamos, vamos, Chape. Teve carreata, buzinaço e muita festa. Teve gente também já dizendo que vai comemorar de novo na próxima quarta. Agora nós quarta-feira temos aqui comemorando de novo a Copa de Copa, que vamos ganhar nos caras lá. Uhul, e dá a Chape. Outro resolveu tirar onda com os havaianos. Esse é o leãozinho que foi pro churrasco hoje, foi flechado. Esse foi pro espeto. A Chapecoense nem teve muito tempo para comemorar. O time acabou de chegar aqui no aeroporto de Chapecó e embarca daqui a pouco para Medellín, onde na próxima quarta-feira tem mais uma decisão pela frente, desta vez pela Recopa Sul-Americana. Mas muito feliz, muito contente de ter entrado para a história da Chape. O grupo está muito contente também. Parabéns a todos os torcedores que foram hoje. De mais, como você falou, já esquecer no avião e pensar na Recopa, que também é um grande título para a gente conquistar. Nós vamos levar a caixinha no avião para ir cantando música no avião, cantando samba. Para a gente comemorar um pouquinho, né? Porque a gente não vai dormir cedo também, porque depois do jogo eu não consigo dormir. É sempre depois das quatro horas da manhã. Então vamos festejar bastante hoje para que a gente possa amanhã já concentrar na próxima final. Para que a gente possa fazer história aqui em Chapecó. Trazer dois títulos em quatro, cinco dias, né? Isso vai ser muito bom para a gente. No aeroporto, a torcida ainda fez questão de comparecer para dar aquele incentivo. Os jogadores Neto e Alan Ruschel também embarcaram para a Colômbia. Todo mundo motivado, ainda mais depois da conquista deste domingo. Então, ele é uma referência. Ele é muito religioso. Eu também sou muito religiosa. Então, eu rezei muito por ele. Ele é uma pessoa muito especial. Então, ele é uma referência para todos os jogadores, entende? Os jogadores que estão jogando, eu acho que devem referenciar ele, porque ele é uma pessoa muito especial. Hora de a gente ouvir agora a opinião de um expert de mais de 45 anos de crônica esportiva. Miguel Alisamento, jogo emocionante? Foi o seguinte, o Havaí não perdeu o campeonato nessas duas partidas para a Chapecoense. A Chapecoense mereceu, o Tito mereceu. Veio aqui, ganhou de 1 a 0. Ah, mas expulsaram o jogador do Havaí. O Havaí jogou 20 minutos com o jogadoramento que faz parte do jogo. Está errado? Está errado. O que acontece é o seguinte, o Havaí ganhou o primeiro turno e relaxou. Relaxou. Aí começou a botar time misto. Aí teve jogador que deu dor no sabugo da unha, no fio do cabelo, ficou no... Aí botaram um time reserva contra o Internacional de Lachos, na última partida aqui, em Florianópolis. Empatou, perdeu pontos, perdeu para o Barroso dentro de casa, relaxou. E aí, no futebol de Santa Catarina, olha, eu acho que só em 2012, quando o Havaí decidiu no estado Orlando Scarpelli, mas ele fez 3 a 0 na ressacada, ganhou o título. Acho que faz tempo a Chapecó, o Cristiúma ganhou um ano aí lá em Chapecó. E decidir em casa é uma força. Tem a marra, sabe? Tem a torcida. Ontem, por exemplo, no final, nos últimos cinco minutos de jogo, nós não tivemos jogo. Mas tivemos jogo. O cara deu sete minutos de desconto, de acréscimo, como se diz na gíria, mas não teve, né? Então, a Chapecó, isso mereceu? Mereceu. Agora, o Havaí perdeu o campeonato fora. E eu tenho dito repetidas vezes, tanto aqui como na Rádio Guarajal, onde eu trabalho também. Não me agrada o modo que joga o Havaí. Não me agrada o esquema de jogo. Eu gosto de time com tesão, que joga lá em cima, que joga procurando gol. O Havaí joga muito atrás, sabe? Ontem, ah, o Marquinhos perdeu o gol, porque não sei mais o que, perdeu. Virou que ele perdeu, tá aí, ó. Crack não dá bico, ele fez certo. Esse aí tu fazia, Miguel? Hã? Esse gol aí tu fazia? Não, não fazia porque eu não jogo futebol há muito tempo, não. Mas na minha época eu fazia. Dava o bico, botava pra dentro. Era o gol do biquinho. Mas crack não dá bico. E acontece o seguinte, Chapecó, isso também perdeu o gol. O goleiro do Havaí fez defesas impossíveis ali, né? O goleiro da Chapecó, esse tomou um frango, né? Quis pegar com a asa, não pegou. Mas tá tudo bem, agora vem o campeonato brasileiro. Aliás, o presidente do Havaí, parece que viaja hoje pra São Paulo, embarca com a Chapecó, vai lá pra Medellín, pra levar uma réplica da taça que o Havaí ganhou no primeiro turno, que é a taça atlética de Medellín. O presidente do Havaí manda levar essa taça, ele tem que ficar aí pra cuidar do Havaí. Ele não foi eleito presidente, ou não foi colocado na presidência, pra ir pra Colômbia, pra levar isso, pra levar aquilo. Ele tem que cuidar do Havaí e cuidar muito, porque essa semana é importante, porque domingo o Havaí estreia em casa, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, olha, não dá pra ficar atrás não, hein? Doutor tem que abrir o olho, o presidente e o treinador. Miguel, vamos falar agora dos havaianos. Léo Coelho, hoje pela manhã, né, foi às ruas da capital ouvir os torcedores. O que eles têm a dizer sobre o jogo? Vamos ver? A vitória do Havaí ontem em Chapecó não foi o suficiente para trazer o título para a capital. Mas, será que os havaianos estão tristes, decepcionados ou orgulhosos do seu time? Nós viemos até o centro da capital para saber qual o sentimento do torcedor do Havaí. Pra mim, foi feito um bom papel, acho que o time merecia ser até ser campeão. Mas não veio o título, mas o time está de parabéns. Luiz Carlos, saiu hoje com a camisa do Havaí, está orgulhoso ou está triste? Eu estou orgulhoso pelo Havaí, que nós joguemos em Chapecó. Eu acho que houve erro do Claudinei Oliveira no primeiro jogo, na hora que ele substituiu o Marquinho. O Havaí fez um primeiro turno excelente, o segundo turno deixou a desejar. Então vai que a gente perdeu o título ali no primeiro jogo. Gabriel dos Santos, qual o seu sentimento hoje referente ao time do seu coração, o Havaí? Sentido muito bem, né? Nós estamos na Série A, o Figueira está na B, está tudo certo com nós, né? Pelo não ganhamos, ganhamos o jogo, não fomos campeão, mas estamos aí, né? Preto e branco, seu coração é alvinegro. Assistiu o jogo ontem? Não. Nem secou? Não, não sei o que, eu não tenho esse sentimento, eu sou solidário com o torcedor do Havaí, eu sou ilhão, torço pelos dois aqui. Mas o que você achou da vitória do Havaí? Eu acho que... O seguinte, tinha a Chapecoense, estava com essa bola toda, e eu acho que o time não está isso tudo, não. O Havaí mostrou que podia ter ganho até o jogo. Centro de Florianópolis, Carlos Eduardo, com seu filho Eduardo, camisa do Havaí, hoje estampada, orgulho, tristeza, qual o sentimento? Orgulho, né? O Havaí fez honra, ganhamos lá, mas só que não conseguimos, né? Isso faz parte do futebol, né? Eduardo, quantos anos, Eduardo? Sete. Torcedor do Havaí ou do Figueirense? Do Havaí. E o que hoje você está sentindo? Está feliz ou está triste? Estou feliz. Hoje é aniversário de Miguel Livramento. O que você quer falar para o torcedor mais ilustre do Havaí? Miguel, meus parabéns. Seja havaiano como você é. Havaí sempre, sempre, sempre. Parabéns, Miguel. Abraço, hein? Felicidade, hein? Vamos Havaí, hein? Valeu. Ele merece. Marcos Franzoli também assistindo em Chapecó. Parabéns para você. Mandando um abraço para todo mundo. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Aí, Miguel. Aí, Miguel. Faz um desenho de assopra. Muito obrigado. Será que ainda tem fôlego aqui? Boa! Vamos lá. Aí, ó. Muito bem. Não vou durar muito, viu? O presente maior seria o campeonato do Havaí, mas mesmo assim fez bonito, né, Miguel? Eu não diria que fez bonito. Eu vou repetir. O Havaí fez uma partida lá, ganhou de 1 a 0, tá? Também teve oportunidade da Chapecoense. O Havaí perdeu o campeonato do segundo turno aqui. Só o que interessa, um bolo. Miguel, corta o bolo. Faz um desenho. E as cores, as cores das velhinhas. Ah, velhinhas. Coisa de Léo Coelho. Léo é uma pessoa fantástica. Quem tem uma coisa aqui? Léo, isso é só para te cortar. Depois eu vou comer. Eu não posso. Corta. Ah, mas eu vou sair agora e eu não vou comer, não. Oh, meu querido. A gente guarda para você, meu querido. Por favor. Isso aqui é para você a primeira, não? Vai, vamos lá. Oh, meu querido.